o lotezinho aqui ó dez borreguinhas na verdade tem uma borreguinha no meio aqui que eu botei ela para fazer o lotezinho são dez para vender no preço para vender por dois mil e cem conto o vídeo está meio ruim um pouquinho porque está à noite mas qualquer coisa o cara agradar dos animais pode pedir para mim que amanhã eu faço de dia viu as correrias aqui é grande e o tempo é pouco mas nós faz amanhã de dia viu e manda aqui quem manda é o cliente agora pode olhar dez borreguinhas bom nove macho é nove borreguinhas macho e uma fêmea deixa ele aí deixa eles aí para o cantinho agora deixa eu ver se passa de um em um para ficar melhor para a pessoa ver ó tem que passar de um em um vai tomar na frente aí vamos passar de um em um de um em um vai deixando passar para vender os dez por dois mil e cem a duzentos e dez viu é nove macho e uma fêmea qualquer coisa se o vídeo ficou ruim eu faço amanhã de novo cara interessar viu que eu liga para 182 que é alagoas 982 2299 70 e se for perto o cara bota o óleo que eu vou levar lá vem dos dez por dois mil e cem tudo bonzinho essa borreguinha aqui essa pintada que é qualquer coisa o cara quiser só os nove eu vendo eu tiro a borreguinha vem dos nove a duzentos e dez a coisa boa a borregadinha de luxo aqui primeirinha três veinha pareida essa dor pizinha tem um uma borreguinha fêmea essas duas santinês tendo que cada tem que atacar um borrego macho a vender a 350 com 1050 as três a primeira queria essas preta outra preta primeira criança do pizinha segunda cria vem das três por mil e cinquenta cada cá com borreguinha machos preto a do pizinha tem um uma fêmea zinho vem com 1050 as três preço de vender a gente antes como falei a primeira cria só essa aqui que é a segunda cria da pizinha qualquer coisa liga para 182 alagoas 982 2299 70 e se for perto cara bota o óleo que eu vou levar não cobram conta só o óleo coisinha boa aqui não deveria para ir para 1050 preço de vender duas santinês para deixar descer o óleo que mandou pizinha e mandou pizinha aqui ó quinze borregos bom aqui ó quinze borregos bom aqui ó para estar no confinamento primeira quinze borregos bom aqui ó aqui ó esse aqui tá a primeira primeira de luz para estar no confinamento só quinze ó novinho tudo dentro de leite cada um melhor do que o outro bota eles voltando só primeiro aqui para estar no confinamento para vender no preço para vender a duzentos e setenta conto preço todinho de vender e qualquer coisa se for perto o cara bota o óleo que eu vou levar lá cobre só o óleo são quinze vindo a duzentos e setenta atende aí para eles passarem beleza tudo bonzinho tudo dentro de leite primeiro para estar no confinamento bota eles voltando agora qualquer coisa liga para mim oito dois alagoas telefone nove oito dois vinte dois nove nove setenta preço de vender a duzentos e setenta vai para vender no preço aqui colgada boa primeira primeira cada um melhor do que o outro aqui viu são quinze é duzentos e setenta preço todo vai desoltando agora vai ganhar dinheiro de luxo aqui Marranzinha, parei daqui Um casalzinho aqui Fez te vender 450 conto Ela viva, ela dá De 35 a 38 quilos de carne Ela dá, ô, viva Ela dá 18 18 quilos de carne, viva Se o cara fosse comprar Pra matar Mas o cara não vai matar uma bichinha dessa com Duas coisinhas dessas aqui, ó, linda Só tem 8 dias de parida aqui, viu Fez te vender 450 conto Marran linda aqui, ó Um casalzinho aqui, ó Só tem 8 dias que deu o crio Preço de vender 450, viu Qualquer coisa liga pra mim 822 Alagoas Volta ela, voltando 982, 22, 99, 70 450, preço de vender Dez marranzinha primeira aqui, ó No meio aqui só tem duas que tem muda Aqui o resto nenhuma tem muda Dez marranzinha primeira pra botar um borreguinho no meio Botar um borrego bom no meio aqui, viu Tá no ponto de pegar Pegar a cria aqui, ó Pra vender as 10 Valeu Pra vender as 10 A 230, viu 2.300 Que é coisa Que o pé do cara bota o óleo Eu vou levar Dez marranzinha boa Já tá pronta pra botar Borrego já, viu Tá pronta pra pegar a cria Fecha de 11 Baixa de 11 quilos Derramo pro correto, né Fecha 11 quilos A 22 viva E a 11 de carne Aqui, ó Qualquer cor liga pra mim Volta elas ali Qualquer cor liga pra mim 8 2 Que é a Lagoas 9982, 22 9970, viu Dez marranzinha primeira Pra vender por 2.300 Primeira Pra fazer um plantelzinho Só botar um borrego bom no meio Ou um dopezinho Ou um santinês Aqui o que eu vou escolher é o Proprietário que comprar, né E ó Primeira São 10 borregas boas Novinha Só tem duas que tem muda Volta essa aí O resto nenhum tem muda Aqui as borregas primeiras 230 Volta elas Volta elas Pronto Hoje eu vejo top de linha Todas as duas tem documento Essa marran aqui Tem um documento provisório Aqui, ó É tatuada e tudo Vende ela por 700 conto Marran linda aqui, ó Tatuada com documento provisório E essa oveia tem um documento Definitivo, viu Documento original mesmo Vende ela por mil conto Ela tem um defeitinho, viu Ela só tem um peito só, viu Essa oveia já chegou a custar 4 mil conto Aí ela perdeu um peito Eu estou vendendo ela mais barato Para quem é boa é ela E está mojada já, viu Já desfilou Já ganhou troféu e tudo Só tem quatro anos Vou postar o documento dela Para o cara ver Documento da origem Tudo direitinho Top de linha, viu E a marran Com Documento provisório aqui, ó Marranzinho aqui, ó Vou postar o documento das duas Qualquer coisa liga para mim 82, que é a lagoa 982 229970, viu Toda justa com documento na mão E só que isso daqui da marran é provisório Agora o da oveia definitivo Tem quatro anos Vou postar o documento dela Para o cara conferir Tá mojada já E é top de linha ela aqui, viu Aqui, ó A estrutura da oveia Foi 4 mil conto a soveia Porque ela perdeu um peito Aí estou vendendo ela mais barata Agora é coisa boa, viu Não é descarte, não Dá a cria Tá mojada Cria o borrego bem É porque para a pista Não pode ter defeito, né Tem que ser Sem defeito nenhum Aqui, ó Coisa extra A marran também é boa, viu Tá com marran linda Documento provisório E ao ver com Definitivo Vou postar o documento dela também Onze ovelhas boas Para botar no confinamento Aqui, ó Tudo novinho Onze ovelhas grandes Aqui, ó Tanto é boa Para botar no confinamento Como para criar, viu Todas novinhas Tanto faz botar no coxo Como para Recriar Que é na primeira, viu E são onze Volta elas aqui Para passar por cima Por cima Aqui por cima Vendo no preço Aqui o preço de vender A duzentos e cinquenta Uma pela outra A duzentos e cinquenta E se for perto O cara bota o óleo Que eu vou levar Só cobro o óleo Aqui, ó Onze E só dá para vender As onze, viu Qualquer coisa Liga para mim Oito e dois Que é a Lagoas Nove e oito e dois Vinte e dois Nove e nove e setenta São onze, viu Olha o tamanho Das ovelhas aí, ó Ovelhas grandes Não estão muito magas não, viu Estão carnudas Aqui, ó Olha lá As ovelhas grandes As ovelhas com estrutura Aqui, ó As ovelhas dessas Volta elas No costo mesmo Que o tanto chega aqui Não dá trabalhão, viu Aqui, ó Se quiser Para vender A duzentos e cinquenta Com E vende pesado também Se o caba quiser A dezoito Aqui São onze Volta elas ali De novo Qualquer coisa Se não ficou bom o vejo Ela pode mandar Eu refazer Que eu faço Que ele está quase ficando de noite Eu faço de dia Passando uma por uma Olha o peito Olha o dente Que eu já olhei Na verdade, né Mas eu refaço de novo Quem manda aqui é o cliente Nós chamamos aqui Para servir o cliente, viu Aqui Ovelha da boa De luxo aqui Onze Qualquer coisa Liga para mim Nós temos a exposição Olha aqui, meu patrão Pregada de luxo aqui Esse carnírio aqui Um documento Que a estrutura do carnírio É porque ele não está tosqueado Bem no ouvido Tem dois anos e pouquinho aqui A estrutura do borrego Aqui, ó Esse borrego aqui Já é filho dele Aqui, ó Esse aqui, ó Já é filho dele Esse outro também Já é filho dele Tem essa borreguinha aqui, ó Filha dele Esse outro borreguinha Filha dele E aqui as ovelhas Tudo com documento aqui São cinco ovelhas Todos com documento Essa daqui Tem documento Mas essa daqui Ela só tem um peito, só Essa não é parida, não Tem essa parida Com documento na mão Tudo novinho Ovelha de dois anos para trás Essa daqui é marran Primeira cria Essa daqui É a segunda cria Já é uma ovelha Parida com borrego no pé Essa daqui Parida com borrego no pé Tem essa borrega linda aqui, ó Que acompanha também o lote Mas a mãe dela foi vendida Só não foi registrada Porque o rapaz não confirmou Mas é filho do carnet também Uma máquina, viu Aqui, ó Ó a borrega aqui, ó São cinco ovelhas Quatro paridas Acompanha uma borrega Sem Sem ter mãe Acompanha essa ovelha mojada aqui Só que essa tem É com documento também Só que essa tem um peito perdido Se o cara não quiser Pode tirar ela Agora olha as máquinas aqui Qualquer coisa Acaba interessar Liga para mim Se o cara não entendeu Eu explico bem direitinho São cinco ovelhas Todas as cinco Tem documento Uma não é parida Mas entra cinco borregas Cada cara com unha Entra uma borrega Sem ter mãe A mãe dela foi vendida Aqui é um borrego Linda aqui, ó Ó outra aqui Máquina aqui, ó Tudo feito de borrega Ó a borrega aqui, ó Ó a estrutura do borrega aqui, ó Bem mansinha aqui, ó Porque não está tosqueada Todas com documento na mão Aqui, ó Coisa de luxo aqui Qualquer coisa Liga para mim Oito dois Alagoas Nove oito dois Vinte e dois Nove nove setenta E essa de os borregas Não está não no lote Essa está fora aqui Ela foi vendida E aí E aí E aí